Pai, daquele que está aflito, daquele que está nervoso, daquele que está preocupado, Pai Daquele que está com uma pessoa doente, Pai, aqui neste lugar, Pai Pai, restaura a vida de cada um, Pai Nós oramos e declaramos a bênção, Senhor Aquele que está passando e que está escutando a sua palavra, Pai Meu Deus e meu Pai, eis que o Senhor disse que já está chegando o fim, Senhor Deus E nós temos que estar firme na rocha, Pai Meu Deus e meu Pai, que todos possam ouvir esta palavra, Pai Ô Deus poderoso, abençoa este lugar, Pai Abençoa, Senhor Deus, aquela mulher, Senhor Deus, de azul, que está indo lá embaixo Pai, está indo fazer uma visita, Pai Que ela possa levar a bênção, meu Deus e meu Pai Que ela possa levar a bênção, Senhor Deus, ao que ela está indo fazer, Pai O Deus manda até dizer para você Que neste momento você vai receber uma bênção Você está levando a bênção para a pessoa lá, Deus está dizendo Ei, que vai ter uma resposta hoje Em nome de Jesus Eu abençoa o meu Deus e meu Pai Em nome de Jesus Cristo Amém